Hey Youtubers, não, esse vídeo não é sensacionalista, eu não disse e não vou acabar com o canal, não se preocupem com isso. No entanto, ele aborda sobre um assunto bem pertinente, o YouTube está acabando? Pô, desclamação e interrogação juntos. Bom, o YouTube tá passando por muitas mudanças e aparentemente muitas delas são um tiro no pé. O que que tá acontecendo? Bom, primeiro que eles estão implementando, na verdade já faz um bom tempo, só agora que eles estão trazendo isso à tona, o fato de desmonetizar os vídeos. Mas quais vídeos eles estão desmonetizando? Bom, todos aqueles que não estão de acordo com as regras deles. E muita gente acha que é simplesmente pelo fato da galera estar falando palavrão. Por mais que isso seja 80% do YouTube, não é só por isso não. Eles têm toda uma lista de regras, de coisas e assuntos que não podem ser abordados em vídeos. Então saca só o quão absurdo elas são. Bom, não pode ter conteúdo sexual, contendo nudez parcial e nudez em si, é claro. Comédia sexual, algo como trocadilhos e insinuações. Violência, é claro que não pode ter muita violência. Linguagem apropriada. Bom, mas que promoção de drogas? Como assim promoção de drogas? Bom, falar sobre drogas e talvez promovê-las, eu acho que o vídeo do Felipe Smith se encaixa um pouquinho nisso. Mas em momento algum eu falei pra galera tomar drogas e mostrei como... Enfim. E esse último item é o pior de todos, é o mais subjetivo. Tópicos controversos e sensíveis. Incluindo política, desastres naturais e por aí vai. Bom, esse último tópico ele é muito ambíguo. Por quê? Bom, simplesmente porque eu não posso mais opinar. Pois eu não posso mais noticiar. Porque falar sobre desastres naturais, por mais que a intenção seja de ajudar a galera que sofreu com um desastre, também não pode. Violência, eu não posso falar sobre violência, faz um tempo que eu quero falar sobre violência num vlog aqui. Mas é claro, eu vou deixar bem claro, que isso prejudica quem já tá há um bom tempo aqui, quem realmente vive com o YouTube ou tem uma renda secundária. No entanto, eu não tenho nada, eu não ganho porcaria nenhuma ainda, eu tenho acho que uns 50 dólares no máximo acumulados desde um ano de canal. Então não se preocupem, eu faço por amor mesmo. Mas realmente fica muito difícil pro pessoal que trabalha com isso ou que fica trazendo conteúdo pra vocês. Porque se eles passam um bom tempo em cima do YouTube criando conteúdo pra vocês, eles vão começar a ficar desmotivados e simplesmente não vai valer a pena. Por que eu não posto tão frequentemente? Porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida. Por mais que eu gostaria que o YouTube possui uma parte maior da minha vida, no momento não dá, pois ele não me dá muito retorno. E é óbvio que se eu não crescer nunca e tudo mais, eventualmente eu vou ter que largar o YouTube de mão e focar em outros projetos. Aliás, Globo, se quiser me contratar, eu tô aqui, hein? Band, report, tanto faz. Já o YouTube tá colocando a culpa nos patrocinadores, é claro. Pois eles dizem que os patrocinadores não querem colocar o seu patrocínio, a sua propaganda, num vídeo que vai ter esses conteúdos listados agora há pouco. Só que aí tá uma pegadinha. Pois em momento algum, criadores podem escolher os vídeos que aparecem como patrocínio antes dos seus vídeos. Eles simplesmente botam qualquer um. E como eu monetizo meus vídeos, embora não ganhem nada, é bem provável que vocês já tenham visto algum antes ou durante alguma propaganda e que não deve ter nada a ver com o meu canal, talvez. Algum conteúdo nerd, algum filme nerd? Beleza, agora pode ser de ponto frio da Colombo? Não sei. Ou de maquiagem? Teve um tempo que eu pesquisava aqui que vai se aparecer a tutorial de make-up, mas tudo bem. Mas isso não tem nem um pouco de verdade. Como a gente não escolhe as propagandas que aparecem no nosso próprio canal, o que ajudaria bastante. A gente sabe pra que público tá sendo direcionado o canal. Logo, os ads valeriam muito mais. Ao mesmo tempo, tem youtubers que são patrocinados regularmente por alguma marca. E aí eles colocam no vídeo deles, é claro. E isso não é disco. Mas o que o YouTube tá fazendo, ele tá querendo lentamente fechar as portas. Ele tá morrendo, mas ele tá se matando. Mas é de propósito. Vocês têm noção de quantos dólares o YouTube rende anualmente? Exatos zero dólares. Pelo menos é o que eles falam, é claro. YouTube é uma plataforma muito grande. São mais de 300 horas de vídeo por minuto. Que são postadas diariamente. Agora imagina tanto conteúdo, imagina cuidar de tanto conteúdo, imagina tanta gente querendo monetizar aquilo. E eles têm milhões de servidores que acabam sempre crescendo e crescendo cada vez mais. É muito difícil realmente manter a plataforma. Então isso é uma baita de uma ideia pra eles, é claro. Pra deixar de monetizar um monte de vídeo, parar de gastar com youtubers e simplesmente manter a plataforma um pouquinho mais rentável. O problema é que se eles afastarem os criadores, o problema é que se eles afastarem os maiores criadores de conteúdos daqui, eles vão acabar não tendo tanto acesso quanto eles teriam. Voltando, é claro que tem youtubers que ganham por fora. Ganham com vendas de camiseta, com vendas de material, de bonecos, de livros. Tem youtuber que faz livro, cara. E o YouTube em si é apenas uma vitrine pra eles. O Porta dos Fundos, por exemplo, ele não se mantém apenas com aqueles milhões de vivos deles? Faz tempo que eu não vejo eles, não sei se eles mantêm a média de milhões. Mas eles têm muita gente, eles têm um prédio inteiro. Então é óbvio que não é só o YouTube que dá a grana pra eles. Mas voltando ao ponto do YouTube, isso é claramente uma censura. Eles podem dizer que não, mas isso é uma maneira de censurar as pessoas. Eu simplesmente não posso falar sobre notícia alguma, porque são tópicos controversos, são tópicos sensíveis. A galera não vai poder mais falar sobre isso, política. No Brasil a gente não pode falar sobre política? Mas é, Merson, eles só vão desmonetizar. Pode continuar fazendo. Olha, nem todo mundo tem o coração pra trabalhar de graça. Se a fama é mais importante que manter comida na geladeira, tudo bem. Então o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo desacelerar o processo do YouTube. Pois quem não sabe, ele é uma rede social como qualquer outra. Ele tem muita vida, tem muitos criadores que fazem muita coisa seguida. Eu troquei a minha televisão, simplesmente não tenho mais TV. É Net, Sky, eu não tenho nada disso. Porque eu vivo no YouTube. Pra mim, eu posso escolher os meus programas. É tipo um Netflix melhorado. Porque o Netflix é só séries e filmes, que já são um pouquinho antigos. Tirando o Luke Cage, o Luke Cage foi do caralho. Ah não, palavrão. Lembrando que como eu ganhei porcaria nenhuma, com esses vídeos eu posso fazer o que eu quero ainda. Mas é por amor. Ai, como se não bastasse, galera. Agora tem esse tal de YouTube Heroes. Ah, é verdade. Eles querem que vocês virem heróis. Eles querem que vocês virem policiais do YouTube. Eles querem que vocês comecem a ajudar eles a cuidar e a patrolar tudo isso. O problema é que eles estão largando isso na mão da gente. Nós somos humanos, nós somos o povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. Eles começam a dar recompensas, inclusive uma das recompensas é de poder dar mass flag em vídeos. Ou seja, você não gostou de um conteúdo, começa a dar flag naquilo ali e aquilo ali vai sumir. Aquilo ali vai parar de incomodar você. Vocês estão vendo aqui um probleminha? É, realmente. Se a gente começar a eliminar o que a gente não gosta, daqui a pouco não vai ter mais nada. Eu gosto de azul, pô, mas eu vou eliminar o vermelho ali. Mas o cara que gosta de vermelho vai querer eliminar o azul. E isso também é um tiro no pé. Começa a dar liberdade pro pessoal. O que o pessoal quer? Bom, 55% de vocês já usam AdBlocks no seu navegador. Isso aí é uma sacanagem imensa com quem é criador, com quem lucra com o YouTube. Mas tudo bem, Brasil é assim. Aliás, o mundo inteiro faz isso. Eu não uso porque seria meio hipocrisia. Mas dá vontade, eu não vou negar. A galera quer algo sem propaganda. Já existe uma opção que é o YouTube Red, e não o RedTube, não confundo. Onde se paga, se não me engano, 6 dólares mensais. E a gente tem acesso a conteúdos exclusivos. Tem muitas produções boas, assim, estilo Netflix, é quase isso. Quase estilo Netflix, mas vai crescer ainda muito mais. Os caras estão investindo muito nisso. Pouca gente vai atrás, pouca gente quer pagar de fato. O próprio Netflix tem muito parasita aí, né? Um só paga a conta e cinco vem. Mas vai ficar uma coisa instável. Não tem como o YouTube se manter e realmente não vai começar a render. Se já não rendia antes, não tem como render agora. Principalmente no mundo de hoje. Onde o politicamente correto é muito valorizado. E muitas pessoas são fingidas por muitas coisas. Eu não tô dizendo que o mundo é cheio de mimimi. Não. Realmente tem muitos problemas por aí. Mas também tem muita gente que se ofende por nada. Existe o hashtag YouTube is over. Que o YouTube tá acabando, o YouTube está acabado. E eu ando comentando com meus amigos faz tempo. A gente tem que criar uma alternativa. O YouTube tá pedindo um rival. Ele precisa de uma competição. Mas não tem como, né? Ele é do Google. O Google domina o mundo. E é esse o preço que se paga por dominar o mundo. Ele acaba tendo que sofrer por algum lado. Porque muita gente acessa o YouTube e eles acabam não tendo controle. Eles acabam não lucrando. Mas enfim, no meio dessa crise toda, eu só tenho a agradecer a quem realmente acompanha o canal aqui. Números são irrelevantes. Tanto inscritos como views às vezes. Porque o que conta é quem realmente acompanha. Então, muito obrigado por isso. Perdão de novo pelos desafios, mas eu vou fazer porque eu já tinha prometido faz muito tempo. Então é isso, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, elas estão todas aqui. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Paz no coração. E parem de usar a Adblock. Bye, bye.